E aí galera, e hoje o rolê vai ser diferente, hoje tem dois pra dar rolê né, né? Vem cá Isaac, vem cá gravar comigo aqui ó, tem que dar um oi aqui ó, pra galera, pro nosso canal, onde é que nós vamos hoje? Na praça de piso de esquete, então diz assim, é isso aí gurizada, é na garupa, na garupa. Então é isso aí, partiu a pista então, vamos terminar de arrumar as coisas aqui, botar a roupa neles e a gente vai subir na bike e vamos lá, falou vem com a gente. Boca cheia. Boca cheia. Boca queira. Boca cheia. Boca queira. Se inscreva no canal E aí galera, estamos aqui gravando o vlog, estou na praça, encontrei meu brother Zil aqui, estava mandando um grafite ali na escola. Domingão, pós-grafite, o clima está tri, então a gente faz o estrago. Pode crer. Se inscreva no canal. 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 Assim vocês ajudam no canal. E ainda saem para aquele rolê com camisetas exclusivas. Na Garupa Bike Vlog, vem com a gente nesse rolê.